O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor Eu dei o cabaré e era de vovô, em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo no SPC, que puta confusão que eu fui me envolver E a Raquel levou a jockeybox, a Juliana levou o politês A máquina de fumaça que levou foi a Patrícia e a bebida que levou foi o seu O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois eu era dono e virei consumidor Apesar de avançar cor Eita, cheia diferente Retei o cabaré, e era de vovô, em menos de um mês O cabaré fechou, tô com o nome sujo, no SPC Que puta confusão, que eu foi me envolver E a Raquel levou a jockey box, a Juliana levou o tolo intenso A máquina de fumaça que levou foi a Patrícia E a bebida que levou foi a Silêncio O cabaré quebrou, depois eu era dono e virei consumidor O cabaré fechou, depois eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou, depois eu era dono e virei consumidor Também, mas a mercadoria era boa demais Tem que aguentar não, patrão Show! Que solda, usa esse? Usa esse?